E aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio Cosso de sobrevivência. Bom, hoje eu irei fazer um episódio diferente, cara. Eu vou lá pra mineração, cara. Porque eu quero sentir uma coisa bacana pra fazer aqui, uma decoração, galera. Tipo, fazer caminhos, essas coisas. Aí eu pensei que ia passar uma nova mina aqui dentro, mas eu procuro. Aí vocês se perguntam, Felipe, que tipo de caminho que faz ficar pra ser? Tipo, só aqui, algumas coisas, tá? Aí um caminho que levará o portal, tá? E outro que vai levar até a cor e que temos que marcar um episódio pra terminá-la, tá? Que a gente ficou se terminá e não terminamos. Bom, ali tem o pé que eu coloquei, galera. Mas, bom, eu fiquei capaz de ter tipo uma decoração, cara. Descaminho. Porque, enquanto que é minério, eu vou passar pra cá, tá? Eu vou pegar as pintas. Ai, eu vou pegar aqui os golpes de pedra. Bom, tudo só que pega, calhado. Eu vou passar um caminhãozinho legal aqui, cara. Eu vou passar com esses solos aqui. Agora sim. Depois eu vou por, tem um pouco de cascalho. Um monte de coisa. Tipo, eu vou passar aqui com uma decoração escura. Tipo, eu vou passar aqui com uma decoração escura. Eu vou passar aqui com uma decoração escuração 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 escura Só vou ter que pegar aqui uma picadinha agora Só removei ali um que o pô tem errado Bom, a gente já vai comigo aqui no nosso barco Porque dependendo eu segui um episódio pra próxima decoração Aí agora eu vou pegar o post pack que eu acho que vou pegar de tempo Série pra nossa casa temporária no início da série, galera Vou pegar, só vou pegar esse ferro e faço uma tisouca Aí eu só faço uma pá nova Se esse vídeo pegar um feedback com os likes que eu apropar, galera Eu posso passar uma hora de referência, o que é a ação? Eu vou passar umas costas pra decorar ali fora Aí nesse tempo, galera, eu só vou pegar aqui madeira, tá? Vem com a matéria aí, assim que salva aí, eu tô feitando Eu tô feitando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Por enquanto ele vai ficar assim, claro, vai colocar uma almoçada igual ali, aí eu só vou colocar o que não vai almoçar mais. Aí eu vou colocar esse água. Aí a água eu vou pegar por aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.